Recentemente, a taxa da Selic sofreu uma nova queda, estando agora abaixo de 10% e muita gente entrou em contato, deixou comentário, mandou e-mail ou até mesmo alunos meus ficaram meio que desesperados querendo saber, e agora, onde a gente vai investir, o que a gente vai fazer a partir de agora? Se você também tem essa dúvida de onde investir ou o que fazer após essa nova queda da taxa da Selic, assista esse vídeo até o final que é sobre isso que eu vou falar hoje. Olá, eu sou Rafael Seabra do blog QueroFicarRico.com e autor do livro Quero Ficar Rico, o livro mais vendido do Brasil na semana em que ele foi lançado, segundo a revista Veja. Estou gravando esse vídeo de hoje para falar sobre essa nova queda da taxa Selic. Está todo mundo desesperado, sem saber o que fazer. O objetivo desse vídeo é justamente mostrar o que você fazer, mas antes eu tenho que te explicar alguns conceitos para que você entenda por que essa nova queda não está prejudicando absolutamente nada. Então vamos lá primeiro contextualizar. A taxa Selic foi reduzida para 9,25% ao ano e essa é a menor taxa desde outubro de 2013. O que muitas pessoas estão fazendo é comparando ela com o maior patamar que ela estava no ano passado, no caso em 2016, que era em 14,25%. Então a Selic estava acima de 14% e agora está abaixo de 10%. Então a grande preocupação das pessoas é... Puxa, Rafael, mas antes minha rentabilidade estava excelente, estava acima de 1% ao mês. E agora inclusive tem especialistas falando que está abaixo de 1% e que tudo piorou. Antes de dar a resposta definitiva, primeiro eu tenho que explicar uma diferença muito importante. A diferença entre juros nominais e juros reais. O que são juros nominais? Juros nominais é exatamente aquele número que você vê. Então quando você vê 14,25% ao ano, essa é a rentabilidade ao ano. 9,25% ao ano, essa é a rentabilidade ao ano se a taxa Selic permanecesse nesse patamar. Então isso seria juros nominais e obviamente 14 é maior do que 9. Não tem dúvida em relação a isso. Pensando por esse lado, pelo lado dos juros nominais, a gente estaria numa situação preocupante. Porque a taxa, no caso a nossa rentabilidade, teria caído. Mas o que é que pouquíssima gente está levando em conta... E eu estou até abismado, estou até assustado porque vários especialistas estão indo inclusive na televisão para falar sobre essa questão dessa queda, sobre a baixa na rentabilidade. Mas eles não estão levando em consideração os juros reais. E o que são os juros reais? É quando a gente desconta a inflação do período daquela rentabilidade nominal para saber exatamente qual é a rentabilidade real, quais são os juros reais que estão incidindo sobre a nossa aplicação. E por que você tem que levar isso em conta? Porque a inflação vai consumindo o seu poder de compra. Então você tem que investir seu dinheiro em algo que cresça mais do que a inflação. Mas se você investe em algo, por exemplo, que foi até um exemplo que eu já dei quando eu expliquei o impacto da inflação nos seus investimentos. Teve um momento em que a poupança estava rendendo 8% ao ano e a inflação estava 10% ao ano. Então o que acontecia? Mesmo que o seu dinheiro estivesse crescendo, no final do período ele valia menos porque a inflação estava superior a ele. Então você tem que sempre descontar a inflação para saber exatamente qual é a sua rentabilidade real, quais são os juros reais da sua aplicação. E aí sim saber se o seu investimento está crescendo mais rápido ou devagar em relação ao seu poder de compra. Essa deve ser sempre a sua preocupação. Está protegido da inflação. E qual era o cenário quando a taxa SELIC estava em 14,25? A gente estava vivenciando um cenário de inflação superior a 10% ao ano. Fazendo uma conta de padaria... Não é uma simples subtração... Mas só para você entender... Naquela época que você tinha 14% e batia no peito que rendia mais de 1% ao mês... A sua rentabilidade real, os seus juros reais no final do ano... No caso do período de um ano... Era na casa de 4% ao ano. Você ganhava 14% e a inflação comia 10%. Então você tinha 4% ao ano de rentabilidade. De juros reais. De rentabilidade real. Esse é real. É quanto o seu poder de compra cresceu no período. Isso é o que importa. Coloca isso na sua cabeça. E qual é o cenário agora? A gente está num cenário com a SELIC a 9,25% ao ano... E uma inflação na casa de 3% ao ano. O que está acontecendo no final das contas? Agora, em termos de juros reais, a gente está com a rentabilidade na casa de 6% ao ano. Isso é muito melhor do que o cenário passado, inclusive. Então, não caia nessa conversa de... Está caindo. Vou me desesperar. E agora? O que é que eu faço? O cenário agora está ainda melhor. Está ainda melhor. Você está tendo a casa de 6% ao ano de rentabilidade real. Isso é muita coisa. É mais do que na época dos 14. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. A segunda coisa que você tem que entender é em relação à tendência. A tendência, por a inflação estar tão baixa, é que a taxa SELIC continue caindo. Em que no final de 2017, ela fica na casa de 8% ou até um pouquinho mais baixa, 7,75%. Essa é a expectativa do mercado. E lá no final de 2018, ela pode ser que vai até buscar os 7%. Talvez sim, talvez não. Isso é só expectativa. Mas mesmo que... Vamos dizer que a taxa SELIC caia para 7% ao ano. Se a inflação continuar no patamar de 3% ao ano, ainda assim você tem uma rentabilidade real aproximada de 4% ao ano. A mesma da época dos 14, quando tinha 14 com 10 de inflação. Então, mesmo no cenário futuro em que todo mundo esperando o caos da renda fixa, que vai cair para 7% ao ano... Meu Deus, como isso é baixo, é quase a poupança. Não. A poupança é só 70% da SELIC. Então, quando a SELIC estiver em 7%, a poupança vai estar em 4,9%. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Então, a poupança nunca vai ser melhor do que o Tesouro SELIC. A segunda coisa que você tem que saber é que você tem que levar em consideração sempre os seus juros reais, a rentabilidade real do seu investimento. Você precisa descontar a inflação para saber quanto cresceu, quanto aquele teu investimento cresceu o teu poder de compra. Eu queria, com essa mensagem rápida, deixar bem claro que investir no Tesouro Direto, investir em Tesouro SELIC, que é o mais conservador de todos... Eu não estou falando em Tesouro IPCA, nem estou falando em prefixado. Investir no Tesouro Direto ainda é... E, na verdade, agora é uma aplicação financeira ainda melhor do que era na época dos 14%, porque você tem um juros reais ainda maior. Você precisa entender isso. Se você já investe, pode continuar investindo. Você não precisa sair por conta disso ou ficar procurando alternativas mais arriscadas se você ainda não tem conhecimento. Se você quiser adquirir conhecimento para investir em ações, não tem problema nenhum. A queda da taxa SELIC estimula, inclusive, o mercado. Isso é outra questão. O potencial de crescimento do mercado de ações com a queda da taxa SELIC é real. Isso existe. Mas não quer dizer que você necessariamente está mudando. Porque agora, como eu te expliquei mais uma vez e te provei com números, o cenário está até melhor do que na época dos 14%. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Se você ainda não investe e está pensando... Logo quando eu ia começar, veio essa queda e agora não sei mais. Eu vou até ficar na poupança porque ela vai estar nascendo até melhor. Está tão baixo que vai ficar um pelo outro. Não. Não vai ficar um pelo outro de jeito nenhum. Quando a taxa SELIC ficar abaixo de 8,5%, a poupança passa a ser 70% da taxa SELIC. Então, ela vai ficar sempre pior que a taxa SELIC, mesmo com a incidência do imposto de renda. Então, se você tem dinheiro na poupança, pode migrar seu investimento para o Tesouro SELIC, que é o título público mais conservador do mercado. Se você não tem a mínima ideia de por onde começar, de como investir em Tesouro Direto, investir em títulos públicos, eu vou deixar no primeiro link da descrição aqui do vídeo, logo aqui embaixo, o link para uma aula totalmente gratuita para você aprender muito mais sobre investir, inclusive com foco na sua aposentadoria. Para não ter que depender de reforma da Previdência, não ter que depender de INSS, não ter que depender de vários planos de Previdência privada que são a completa furada. Então, no primeiro link, você tem acesso a uma aula gratuita para saber muito mais sobre esse investimento. E caso você já queira uma solução definitiva, aprender junto com outras pessoas, através de um método que já está testado e aprovado por mais de 8 mil pessoas, eu vou deixar aqui no segundo link da descrição desse vídeo o acesso para você saber mais sobre o curso Tesouro Direto Descomplicado, que é o meu curso oficial sobre Tesouro Direto, para você saber muito mais sobre essa extraordinária aplicação financeira, que continua tão boa quanto já era ou até melhor nesse cenário atual, como eu expliquei ao longo de todo esse vídeo. Então, se você quiser saber mais, aprender gratuitamente. No primeiro link tem uma aula. E no segundo link, se você já tiver determinado a adquirir um conhecimento sólido e que vai mudar a sua forma de investir, no segundo link tem um link para o curso Tesouro Direto Descomplicado. Espero que com esse vídeo você tenha entendido a diferença entre juros nominais e juros reais e por que essa nova queda da Selic não tem que te preocupar de forma alguma. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, clique no curtir e clique no joinha. Para você não é quase nada, mas para mim faz toda a diferença. É uma forma de patrocinar esse canal e apoiar todo o conteúdo que eu crio. Além de curtir, compartilhe também. É uma forma de você passar essa mensagem adiante para os seus amigos, para os seus familiares e ajudar eles também. Então, você não só espalha a minha mensagem, mas ajuda outras pessoas. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão de um novo vídeo, deixe um comentário aqui embaixo. E se você chegou até aqui, se inscreva também no canal. Se você já é inscrito, lembre também de clicar no sininho para que você seja avisado sempre que um novo vídeo for publicado. E você não tem que ficar entrando aqui no YouTube sempre para ver se saiu um novo vídeo ou esperando chegar um e-mail na sua caixa de entrada. Simplesmente clique no sininho também e você vai ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado por aqui. Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.